Bom dia, Péricles! Tudo bem? Olá, Nájula! Bom dia! Vamos lá de dicas para esse final de semana? Vamos sim, Nájula! Começo falando de hoje, lá no Salão de Festas do Sesc Ilhotas. Tem mais uma edição do Bolero Baile, a partir das 8 horas da noite, com Otávio César e Pedrinho Araújo, e participações da Rainey, a cantora, do guitarrista Ivonaldo, Darciel no saxofone e o Marcelo no trompete. A gente segue aí com, olha só, Nájula, o primeiro São João do Shopping. Isso mesmo, viu? Lá no Shopping da Cidade, neste sábado, a partir das 8h30 da manhã, tem apresentações de Top Gun e Forró dos Primos e vários serviços que serão prestados aí de saúde, atendimento jurídico, essa questão de tirar documentação e registro também, além de assistência social e lazer e atividades recreativas para crianças, lá no Shopping da Cidade, neste sábado, a partir das 8h30 da manhã. Ou seja, um São João diferente. É, bem diferente. Que legal. E antecipado, né? No domingo tem mais uma edição do Conceito Martinais, lá no Palácio da Música, a partir das 11 horas da manhã, e o show dessa vez é com a banda Vale do Até. Também no domingo, lá no Clube dos Cabos e Soldados, Nájula, tem aí a feijoada, a quinta feijoada do EJC do Cristo Rei, vai ser o EJC, o Encontro de Jovens com Cristo, né? Vai ser a partir das 10h com o trio GM Oficial, coreógrafo Rivaldo e o grupo Carta Branca, que prometem movimentar aí essa feijoada. E feijoada, viu? A turma aí que se dedica a Cristo, né? É verdade. A louvar, agradar a Deus, e aí participando também desse momento de lazer diferente, especial. Então tem programação para todos os gostos. Tem sim, como a gente viu aí também no intervalo, mandar um abraço para o Amaury Jucá, ele que completa 30 anos de carreira e comemora amanhã com esse grande show, a partir das 8 horas lá no Teatro 4 de Setembro. Imperdível. Imperdível, estarei lá. Uma noite para dar muita risada. Verdade, Nájula. Fechamos as dicas, mas... Fechamos. Temos alôs, né? Para finalizar, queria mandar um alô para o Acoxadinho do Joia. Acoxadinho do Joia. Você sempre fazendo a gente usar a imaginação para tentar adivinhar. Mas vamos lá, prossiga. Tem o Velho da Lagoa e também para o Sabotador e o Perna. O Velho da Lagoa, qual lagoa? Isso. Qual é a lagoa? Você sabe se é a Lagoa do Norte, se é a Lagoa Azul, se é a Lagoa do Coxadinho. As pessoas pedem, eu mando o alô, não sei qual é a lagoa. Eu tenho a impressão que os meninos aqui no estúdio, eles conhecem todos. Eles estão sorrindo. Porque eles gostam desse momento. Eles estão sorrindo desde o começo, que foi só abrir a boca para mandar o alô. Bom, está aí então a Notícia Cultural com o Pericles Mendel. E é com a presença do Pericles aqui no estúdio que a gente finaliza a notícia da manhã dessa sexta e da semana também. Muito obrigada a você que ficou a semana inteira com a gente. Mais informações daqui a pouquinho, a partir das 11h45 no Jornal do Piauí. Bom prazo de semana. Tchau, tchau. Tchau.